Quando é que você vai fazer a bota? Eu vou fazer a bota, mentira! Eu vou fazer a bota hoje, eu vou fazer um favor. Que situação, hein? Se na ficção ser mal acompanhado por um taxista já causa repios, imagine na vida real. Desde quando? Para o nosso alívio, existem profissionais da área que investem em serviço diferenciado e por isso são considerados taxistas empreendedores. Estou na profissão de taxista há exatos um ano. Foi quando deu as férias de dezembro de 2011 e um vizinho meu me ofereceu o táxi dele para poder trabalhar como auxiliar. Se eu gostasse, me adaptasse, eu continuaria. Já atuo como taxista há 18 anos. Ser taxista empreendedor é buscar ser cada vez mais profissional, né? Então a ideia de ser empreendedor é se reciclar sobre atualidades, né? Então a ideia é que a gente se recicle a cada dia para atender melhor o cliente. Prestar um bom serviço ao cliente de táxi, ao turista, requer saber o que o cliente quer de você. Então ele quer presteza, ele quer educação, ele quer confiabilidade, quer dirigibilidade. Ser mulher já é um diferencial. Quando as pessoas entram no táxi, a maioria fala, ah, que bom que é mulher. Isso aí já é um diferencial. E num ponto que eu rodo, eu trabalho com muita gente de idade. Então as senhoras, elas preferem, por uma questão de segurança, que seja uma mulher. E então eu comecei a fidelizar muitas clientes senhoras por conta disso. Eu pretendo convencer o cliente que sou um profissional, profissional de táxi, que eu não sou um aventureiro. Então a minha ideia é estar sempre me atualizando em pontos turísticos, em casas de show, saber para onde ele vai, dar dicas também em relação a hotéis, se vai ficar bom para ele ficar naquele hotel, para aquele evento que ele vai participar. Por incrível que pareça, eu ainda não sofri nenhum tipo de preconceito, muito pelo contrário. As pessoas, elas têm recebido bem, têm incentivado e elas têm elogiado bastante o meu trabalho. A dica que eu dou para a pessoa ser um taxista empreendedor, o primeiro passo é gostar de gente. O seu táxi tem que estar limpo, apresentável, não precisa de muita coisa. Tem que ser simpático e procurar agradar o cliente com pequenas coisas, uma bala, uma revista, isso já cativa o cliente. Levanto cedo, pego o carro e vou para a rua, sou taxista, honesto e trabalhador. Rodando a praça, minha vida continua, em São Cristóvão é meu forte protetor. Assobiando sempre esta melodia, vou conduzindo o passageiro com amor. É um perfume de alecrim, um perfume gostoso, é um climatizador de ambiente, né? Ele dá uma atomizadazinha, ele já dá uma... Aí a pessoa entra no carro, ai que táxi cheiroso. Obrigado, senhora. Obrigado. Obrigado.